E a gente começa a edição de hoje mostrando que a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária de Araçatuba investigam o descarte irregular de medicamentos que ocorreu nesta madrugada numa rodovia da região. Os remédios mal couberam em três sacos de lixo de 100 litros. Eles foram encontrados pela Guarda Civil às margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Araçatuba. Os guarda-nos estavam em patrulhamento e viam o local, os remédios descartados irregularmente. Comunicou a gente, a gente veio imediatamente para o local. De acordo com a polícia, os medicamentos foram descartados durante a madrugada desta segunda-feira. A maioria dos remédios eram vitaminas infantis, antibióticos e repositores de flora. Alguns ainda estavam dentro da validade. A Vigilância Sanitária recolheu o material. O trabalho agora é tentar identificar pelos lotes a procedência dos medicamentos. A maioria é amostra grátis, encontramos alguns que é medicamento controlado e a gente anotou o lote para posteriormente tentar identificar. Do tempo que eu estou na vigilância, é a segunda vez que acontece, mas é totalmente irresponsável. O perigo desse descarte é a contaminação do manancial, já que a água abastece criações de animais na região. Segundo especialistas, o correto seria a incineração, um procedimento pago e que agora ficará sob responsabilidade da Prefeitura. Como ele jogou aqui e a vigilância que recolheu, a Prefeitura vai arcar com essa despesa, inclusive vai sobrar para a Prefeitura despesa no descarte desse remédio.